No vídeo de hoje, um livro e as ideias de Dian Huston. Você que está assistindo esse vídeo, se você achar legal, dá um like no vídeo e se inscreva no canal. Me ajude a fazer o canal crescer. Deixa eu falar hoje de um livro muito interessante. Primeiro, vou mostrar o livro, falar da autora. Nome do livro, A Redescoberta do Potencial Humano. Autora, Dian Huston. Como eu conheci essa mulher? Essa mulher eu conheci, essa autora eu conheci nos anos 90. E ela veio fazer uma palestra aqui no Brasil e eu tive a oportunidade de assistir. Fiquei encantado com o que ela falou. E aí ela falou um pouquinho da história dela. Dian Huston é psicóloga e ela fez um trabalho interessante. Ela teve a oportunidade de trabalhar com os astronautas. Sabe aquele pessoal que foi para a Lua e voltou? Pois Dian Huston trabalhava para a NASA e ela foi a pessoa que teve a oportunidade de sentar com esses astronautas e conversar com eles para saber o que eles tinham, o que tinha acontecido, como é que tinham rolado as coisas lá em cima e tudo mais. E aí ela fez um comentário interessante. Primeiro, a experiência do astronauta é interessante. Já pensou? Sai daqui, vai para outro lugar. Então, ela conversando com os astronautas, ela queria saber o que eles haviam sentido, o que eles tinham visto na Lua, para que eles não omitissem nada. Então, a ideia era, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Às vezes a pessoa está impactada e ela não fala tudo. Então, o papel da Dian Huston era tirar dos astronautas a maior quantidade de informações. E ela, entrevistando os astronautas, houve um momento que um deles disse assim, Gozado, vocês nos perguntam o que nós vimos na Lua, mas o que foi mais forte para nós não é o que nós vimos na Lua, e sim o que nós vimos da Lua. Porque lá na Lua, nós olhamos e vimos o nosso planeta. Nós vimos a nossa Terra. Nós vimos de onde nós viemos. E a nossa cabeça mudou depois disso. E ela fez esse destaque na palestra dela e até emocionou a gente quando ouviu. Aí ela falou sobre potencial humano e ela fez um comentário. Ah, você, você que curte programação neurolinguística, olha só o comentário que ela fez. E nesse evento ela passou, ela deu uma técnica muito interessante para a gente poder se trabalhar. Olha o comentário dela. Ela disse assim, que ela era uma moça, uma senhora alta, sabe, corpulenta. E ela disse que ela cresceu muito rápido e que ela se sentia na época da escola como patinho feio. Ela não se sentia bem enquadrada entre as pessoas. Ela chegou mesmo a comentar que ela sofria. Ela se isolava dos outros, ela não estava bem. Então ela disse assim, sabe, então teve um dia que eu cheguei para mim e pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Aí ela destacou o seguinte, que ela sentou num canto, se isolou, colocou uma música de fundo e ela começou a se imaginar no futuro. E aí no futuro ela foi procurar a Jean Huston, mais velha, já vivida, já experiente, já tendo superado toda aquela fase difícil de escola que ela estava vivendo. E aí ela procurou essa Jean Huston, que era ela mesma no futuro, e perguntou, me fale, o que eu tenho que fazer? Eu queria ouvir seus conselhos. E aí essa mulher sábia, amadurecida, mulher vitoriosa, que havia percorrido já uma longa estrada, se virou para ela, que era jovem, e deu uma série de recados. Na palestra a Jean Huston destacou assim, foi muito importante aquele momento comigo mesmo, em que eu pude entrar em contato com o meu eu no futuro e pude receber desse meu eu no futuro o conforto e a força que eu precisava para superar aquele momento difícil do presente. Está aí uma dica, pegue em algum momento um cantinho particular e faça isso. Fale com o seu eu do futuro, aquele seu eu que superou esse momento difícil que você está vivendo e pergunte a ele que conselhos ele pode te dar. Fique aberto às inspirações. Muitas boas ideias nascem assim. Explore todas as suas potencialidades. Explore o seu poder interno. Concentrar-se e conversar com a pessoa que você será no futuro para saber o que você deve fazer neste momento difícil da vida pode ser um bom caminho. Explore o seu eu do futuro.